Tamo junto, cambada! Vamos ver aqui direitinho se tá tudo certo. Opa! Tá, tá marromé, né? Flandish Inside Line aí, diretamente da terra da Tia Beth, é nóis. Quase 5 horas da manhã, eu tô atrasado já, hein? Não vou conseguir chegar lá em 4 minutos nunca. Acabamos de abastecer aí agora o nosso... Como eu falei nos vídeos aí atrás, é o nosso terceiro manhã de tirar essa música aqui, porque agora o YouTube não pode escutar nem um toquezinho, que ele já vai lá e... Tá abrindo, essa máfia aqui tá um sensor, né? Ele dá preferência pra essa principal aqui. Se não chegar em cima do sensor ali, nunca abre, né? Nosso terceiro marigá aí também, mas... Mais uma vez, né? Bom, vela, bravo, macho, mijinho de égua comprado. Tiraram ali a máquina do Costa, né? Agora colocaram uma maquinazinha ali de lá da Lavazza. Café Italiano. Mesma baguncinha de sempre aqui no meio e tudo mais. Eu tô indo ali no... No... Tamsport, né? Carregar. Carregar pra Londres, né? Lá no centro. W3 e W6. Duas entregas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uns vídeos mais curtos, né? Só trocando aquela ideinha, pá. Chegar lá no Londres, a gente faz aquela manobrinha, pá. Pra ir colocando aí, né? Vou nem editar, nem nada, né? Vou calcular mais ou menos ali um tempo ali no... No relógio ali, né? E no modo que... Que dá pra me colocar mais um pouco de material aí. Porque eu ficando em casa ou entrando no próximo motorista, né? Por enquanto esse aqui eu vou começar agora nele. Pra mim ver o caminhão, né? Testar e tudo mais. Ver aquela... Pra ver se tá tudo de boa, né? E já tem aí um pessoal aí pra entrar, né? Então... Vai ser por pouco tempo que eu vou ficar em cima. Mas já távamos mexendo com a papelada pra largar licença, aquela coisa toda. O negócio tá mó... É um mundo tão complicado, né? É um mundo tão... Eu não imaginaria, né? A complexidade que é isso aqui, né? Porque... Como são despesas altíssimas, né? Desde o valor do caminhão, do seguro, do salário do motorista, pátio, aquela coisa toda, né? Tipo assim, são valores altíssimos, né? Obviamente você tem que dar um equilíbrio em tudo, né? Encontrar um trabalho que você... É... Né? Que você ganhe razoavelmente bem, que dá pra manter tudo e dá pra pagar um salário decente pro motorista. Mas também você tem que encontrar um trabalho razoavelmente fácil, porque senão o motorista não reclama demais, né? É... Coisa que eu sempre peguei na... Obviamente eu não posso comparar as outras pessoas comigo, né? Mas... Cada um tem um gosto, né? Cada um... Tem quem gosta de lona, tem quem gosta de prancha, Tem quem gosta de container, tem quem gosta de pau e tem quem gosta de ferro, né? Então... Pra mim trabalho é trabalho, né? É... Então, eu sou consciente que eu não consigo achar uma pessoa que tenha a mesma visão que eu. Mas... É complicado essa parte aqui, né? Que você tem que... Eu tô no começo, né? Então esse aqui foi o primeiro que me abriu as portas, né? Essa do ferro aqui. Né? Que concordou um pagamento antecipado, que... Né? É... Me ajudou, né? Literalmente o cara me ajudou pra caralho, né? E muito, né? Não foi pouco não, foi muito. Mas aí aquela, né? Você fica... Eu tô botando quente, né? Tipo assim... Tô igual cavalo, né? Botei o cabresto aqui, um para-olho e não tô olhando pros lados, né? Meu objetivo é lá e eu tô indo. É lá que é? Então, vamos lá. Aquela direção, né? Sem desviar o foco, né? Focalizado naquilo que eu quero, né? Só que tem uma hora, assim, que você chega no meio da estrada, assim, que você para e dá aquele medo, né? Vixe Maria, né? Caralho! O cu tranca, né? Por causa das despesas, né? Dos valores, são altos, né? Porque se o motorista sai, você tá com o caminhão parado, você tá perdendo dinheiro. O caminhão só... Só ganha com o caminhão se ele estiver rodando. E muito, né? Então já fudeu ali. Se por acaso, né? Quem te passa o trabalho te atrasar uma ou duas faturas, você tá literalmente na merda, né? Então, assim, não é que... Uau! O cara tá com o caminhão, isso, aquilo, né? Pô, que show, que bola, que top demais, aquela coisa toda ali. Sim, legal, né? É muito legal, né? Muita dor de cabeça, mas é... É gratificante, né? Só que, cara, a gente caminha... A gente anda, assim, numa linha tão sutil, né? Tão pequena que... Esse aqui não anda igual o outro, né? Esse aqui vai mais devagarzinho. Não dá pra passar, não. Pô, dá, dá, né? Quando descobri o nome desse negócio aí atrás, ele chama de Molfet. Tá até escrito lá. Eu falava forklift in the back of the trailer. The forklift in the back of the trailer. Que porra que é essa? Ah, in the forklift in the back of the trailer. Tipo, o que quer dizer isso? Ô, caralho, bicho, tem uma porra de uma empilhadeira ali pregada na bunda do caminhão. Como é que você chama aquele negócio? Aí eles... Ah, o Molfet. O Molfet? Molfet é a marca lá que faz o negócio? Não, não, mas a gente chama de Molfet. Tipo, você falou Molfet, eles entendem, né? Você falou forklift in the back of the trailer. Não quer dizer nada. Ou seja, a gente viaja então numa linha tão sutil, tão... Tão delicada que... Precisa de muito pouco, mas muito pouco pra te quebrar, né? E dependendo da quebrada que você levar aí, com a cara... Né, a paulada que você tomar nas pernas, você gasta tempo pra reerguer, né? Então, é... É foda. Foda é complicado, né? Não é fácil. O Dave lá, né? Que eu tô direto lá no... No escritório dele, conversando com ele, né? Tá me dando dica, tá me explicando muita coisa, né? Ele fala, não empolga com dinheiro. Não empolga com dinheiro. Né? Como eu já falei nos vídeos, os caras, tipo assim, vêm entrando naquele faturado ali, né? E... Empolga, né? Começa a comprar carrão, começa a comprar isso, começa a comprar aquilo, né? E ele tá sempre falando, ó, não empolga no dinheiro. Né? Porque ele errou nesse modo, o sobrinho dele errou três vezes no mesmo erro, né? Não uma, né? Não duas, três vezes no mesmo erro. Empolgando, né? Porque chega... Fatoramento alto, né? Os valores... Valores altos, né? E o cara pensa, porra, né? Tô rico, né? Tô ganhando aquela bolada, né? Na realidade, é como o Papai Dave mesmo fala, né? Pois, Papai Dave, né? Ó, lembra que o dinheiro seu não é seu. Que é aquilo que entra, você vai ter que tirar tudo ali, né? Pagar gasóleo, pagar pátio, pagar motorista, pagar as taxas, né? Porque aquilo ali que fode o cara, né? Porque é aquela coisa... Meia... Pera aí, você não sabe ainda, né? Quando é fecha, chega lá a carta do governo, né? Nossa, tem que pagar tanto. Tipo, gasóleo ali, fui ali e coloquei 300 libras, né? Acho que 300, 400 libras ali. 300 não, 300 é muito, caramba. Tá doido, vai quebrar a minha empresa. Pera aí, quanto que eu coloquei? Total, 361. Mais um café. Apesar que eu acho que ele tá andando bem também. Tá tão mal, não? Não. Não. Vamos pegar aqui a A2 aqui e sair ali já na próxima, ele já ir em Rochester, passar o túnel. E vamos que vamos, né? Como é, não vou nem passar por dentro, não. Vou passar pela rodovia diretona até passar a ponte de lá. Depois eu faço o giro e é mais rápido, não pego o semáforo. Então, assim, voltando ao assunto, né? Que eu vou pulando de um lado pro outro, né? A empolgação, você tem que tá com os pés no chão, né? Dá uns pulos, né? De felicidade, né? Mas não dá um pulo muito alto não, porque senão você pode quebrar ali aquela... Aquela madeirinha que tá debaixo dos seus pés ali, né? Porque é muito... É arriscado, né? O mundo dos negócios é muito arriscado, né? Até você estabilizar, né? Tipo, igual pode ser uma empresa do... Se é Nichols, ou... O Dave, ou o Paul, né? Aquele da TNT, né? Que são empresas já... São estabilizadas, né? Tipo, assim, muitos anos, né? Então, assim, os caras têm uns contratos bons, os caras têm... Os caras têm uns pátios, né? Então, estão estabilizados, né? Pra quem tá começando... É arriscado, né? É bem... É bem complicado, né? E outra, a gente tá sempre em concorrência com peixes bem maiores, né? Que conseguem pegar as cargas com valores mais baixos, né? Porque os caras têm pátio pra tudo quanto é canto, né? Então, assim, tem sempre um caminhão disponível em cada região Obviamente, se você não tem uma frotazinha razoavelmente legal Você não consegue pegar contrato bom nem nada, né? Quando eu falo frota, tem que ser de 5 pra cima Então, não encaixa em canto nenhum, né? Porque eles querem a garantia do trabalho Então, a primeira coisa que eles falam, né? Mas se um caminhão quebra, como é que você vai repor ele? Se você é sozinho, né? Se você já tem 4 ou 5, já... Pera aí, né? Se já tem uma frotazinha Já dá pra começar a conversar, né? Pera aí, quantos caminhões você tem? Ah, tem 7 Ah, não, pera aí, então já vamos sentar aqui e a gente já conversa já Quantos caminhões você tem? 2 Não Se você quiser trabalhar na nossa... Na nossa organização, né? Como eles falam, né? Se você quiser trabalhar dentro da nossa sociedade Pode ir conversar com essa empresinha aqui E você entra por debaixo deles, né? Aí é a hora que... É a hora que o leãozinho começa a comer, né? Lá de cima come, outro come, outro come E só sobe a migalha lá embaixo Essa é a parte complicada do business É a parte complicada do mundo dos negócios, né? Achar os contatos certos, né? Devagar tudo se ajeita O importante é que tá dando tudo certo, né? Brasileiro na Inglaterra que deu certo, né? Que tá dando certo, graças a Deus É isso aí Diretamente do M2 aqui Vamos seguindo aí Já já a gente faz mais uns 2, 3, 4, 5 Faz uns 10 vídeos hoje aí A gente dá uma... Uma ativada no canal aí Que foi muitos anos aí Que eu publicando todos os dias, né? O pessoal acostumou, né? Vocês acostumaram e de repente assim... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o Frajola? O Frajola, então... Pronto Tá só no computador Sinta a solidão dele ali Amigo Frajola Não tá ali mais Velho companheiro de guerra Vamos lá, vamos lá pegar esse ferro Já já nós volta Ou melhor Beijo na bunda, né? Fumou, ó